Senhoras e senhores Rainbow Six Siege, sejam muito bem-vindos a... Ai, mano, eu não ia começar cantando, peraí. É assim, ó. É Natal, é Natal, pega no meu... Não faz mal, não faz mal, porque tem chulé. É! E aí, queridos? Agora sim, tudo bem com vocês? Estamos em clima da salina. E eu vou jogar de Valk. Porque ou de caveirita, ou de álibi, ou de Jäger... Eu vou de Valk. Eu vou de caveira. Por que se foda-se? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Patif, se você não me conhece, deveria. Porque você está achando um vídeo Rainbow Six e é da hora. As paradas aqui rolam bem, entendeu? Normalmente dá tudo errado, mas isso que é legal. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu espero você em vários vídeos, que é sempre muito legal. Certo? E aí, estamos aí, Rainbowzinho. Show de bola. Na favelita, tá 0x0 a partida? Tá 0x0, acabou de começar. O bagulho é louco, mano. Então vamos jogar. E o anjo... Eita, nós. Mas olha o Lagones ali no outro time. Espero que seja fake. Aí está troll. Aí está trolls. Aí está trolls. Aí está velho trolls. Vou fechar essa aqui, porque essa aqui é chata de defender. Até o Lagones. Aí lascou, velho. Aí lascou, porque está no outro time, né? Aí teremos problemitas, não? Problemitas. Drone explodido. Outro drone explodido. O meu trabalho aqui é explodir drones. Beleza. Esse bombe é meio osso, mas tudo bem. Ah, eu tenho um reforço ainda? Tenho. Deixa eu fechar aqui. Enfim, gostaram do clima de Natal? Da live? Está bonito, né? Matheusão com a H que fez. Oh! 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 Esse aqui sou eu, concentrado, ouvindo barulhos. Mais um, Natal. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Buenita. O que os inimigos localizaron uma bomba? De quatro pontos. Pegamos, pegamos. Cara, eu já peguei um no roaming. Foi muita sorte. Nossa, aqui está tudo aberto. Nossa, ele veio mirado em mim e tomou das costitas. É, não é o Lagones mesmo não, mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um. Eu já dei, eu nem sei. Boa time. Isso aí. Pegamos, cara. Que isso? Não, não sai, não sai. Que, 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 que... Bom, a caverita não vai funcionar mais, provavelmente. Não, não é o Pati. Meu nome é... Lúcio. Você está vendo isso na sua TV da sala? Sua mãe vai falar... Moleque! Que que é isso? Ou sua noiva vai falar... Não sei como sua noiva vai te chamar... Xuxu! Que que é isso? Enfim, me desculpem por isso, tá? Ou seu namorado vai falar... Mozão! Mozão! Que isso? Não sei, enfim. É o lagonezinho lá no outro lado. Com certeza. É sim. É sim, é sim. Geral está convocado por esse refrão. Bendigo de amizade. Olha os caras zoando. Os caras full memes, bro. Full memes. Já sei onde dá para marotar legal aqui. Sente. Nossa, muito errado. Será que vai dar certo? Xiu! 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 Os inimigos acharam uma bomba. Pegarás o ataque. Bomba localizada pelos inimigos. Se constatar nessa área, os inimigos te detectarão. Fudeu, mano. Os caras estão cravados aqui. Não! Ah, mano, o maluco me entregou, velho. Nossa, eu estou muito puto, mano. O maliado restante. Dá nem fazer um roaming, velho. Ai, que raio. Os caras rucharam agora bravos. Agora os caras ficaram bravos. É, deu ruim. É. Ah, é. Uia, moleque. Cê é louco? O cara não tem recoil não, mano. Bom, inverteu. Tão um bit Ash, porque o bagulho agora ficou louco. Agora os caras ligaram lá, ficaram brabo. Vamo aí. Geral tá convocado, senti a pressão. Pate finha de Ash depois do caveirão. Eu fui ali trollado pelo malucão. Que jogou spin em mim, entregou a posição. É, moleque. O ritmo tá brabo. Vamo embora. Vamo concentrar. Eu acho que dá ainda. Eu... I do believe, bros. I do believe. Ah, vamo lá. Concentrates. Pensando no ente que eu vou fazer, mas depende do bombe, né? Tentar achar essa bomba. Ui, ui. Nossa, eu sou muito droneiro, sério. Opa, escutei alguma coisa ali na esquerda. Então é ali, mano. A audição desse drone é realmente incrível. Tá, calma. Eu acho que é aqui mesmo que eu gosto de entrar nesse... Não, é aqui que eu gosto desse bombe. Mercado. Será? Será? Qual a chance de um rush funcionar? Eu vou arriscar. Foda-se. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Não tomei. Calma. Eu odeio esse bagulho, sério. Ah, mano. Não dá, velho. Esse cara é muito rápido, mano. Eu não escutei nem passo, velho. Ele veio no chill? Ele veio devagarzinho. Olha. Devagarzinho. Olha. Olha! Que raiva! A entrada foi boa. Ah, não peguei. Peguei o Jäger, né? Pô, tá bom. Vai. 3x3. Eu acredito no meu time. Esse rush dash é muito gostosinho de fazer, né, mano? Mas quando funciona, velho. Se eu tivesse escutado um barulho... Por que eu não escutei? É uma coisa de espinho, né, mano? Nossa, como eu dei o Legend, mano. Que boneco arrombado. Ai! Sai desse rapel. Vai dar merda. Sabia que ia dar merda. Eu falei que ia dar merda. Ô, Sofia, parede da sua esquerda. Quebra. Parede da sua esquerda. A verde... Não, não, não. A verde... A verde, mano. A verde. Você vai ter visão inteira do cara na sua esquerda. Não tem mais. Ah, não tem mais. Fica. Carga de confusão pronta! Aí, troletes. Essa é um agente com as pessoas aliadas. Os Céreos estão realmente botando uma fé que é o Lagunes. Não é ele mesmo, né? Não é não, mano. Rapaz! Que coisa é difícil então? Sim. Ai, o colapão. Quebra-a-a-lo. Coitado, mano, os caras perseguindo ele. Não pode ser, será? Basta ver que, de fato, o matchmaking não tá do melhor. Não sei se é. Pode ser. O rank é alto. O nível também. Pode ser, pode ser. Aí, lascou. Aí não tem o que fazer, né, mano? Aí, meu amiguinho, aí o Rainbow Six está me subestimando. Bom, tudo bem. Sabe o que os caras que são bons não esperam? Um cara ruim jogando. Confia. É a melhor surpresa. Escolhe pra mim. Opa. Randal. É, os caras nunca esperam. Você acha que o cara vai esperar que você vai... Que você tá ali passando uma vergonha e você vai pular de Amaru no meio da treta? Não espera, irmão. Não espera, mas... Ai, nossa, mano. Se fosse aquele bombe lá das drogas lá em cima, ia ser muito engraçado. Porque ia dar pra meter o Very Crazy, entendeu? Mas como a chance de ser é muito baixa, eu tô meio triste desde já. Mas se fosse, ia ser muito legal, velho. Bom, deixou o drone aqui em cima. Ai, podia ser, né, mano? Assim, não sei se vai dar certo, mas eu queria muito pular naquela... Será que é o Lagoninho mesmo? Se for o Lagoninho, eu estou feliz, velho. Não, mentira. Eu tô triste, porque o matchmaking tá full quebrado. O Lagoninho é um cara de gente boa. Ah, não é. Nossa, eu queria muito pular naquela... O teste que eu mais quero fazer com essa porra desse boneco... Ah, sério, jogo? Nossa, sério, eu dei o Rainbow Six. Mano, por que eu jogo isso aqui ainda? Sério. Porra, nem pode dar um bombe legal, mano. Nossa, que zoado, na moral, Ju. Ah, troca o spam aqui. Vem pra essa porra aqui, vai. Ah! Ele vai ter tirado o drone de drento, né? Foi meio burro. De drento. Foi meio burro, mas tudo bem. Follow the Bile. Tomei. Se eu não morrer agora, é muita sorte. Ah, velho, na moral... Na moral, full trolleds. E eu sabia que eu podia tomar uma marotada ali. E eu tomei, entendeu? Ah, a vida é muito injusta. Esse matchmaking tá errado. Só queria falar isso mesmo. Antes que eu me esqueça. O matchmaking está quebrado. Alô, Ubisoft. Ah, porra. Eu ia jogar ranked, mano. Pra conseguir enfrentar os bronze. Quem jogando aqui? Olha aí, ó. Como? Como enfrenta? Entendeu? É isso. É uma revolta. Tô revoltado. Chega de casual. É muito difícil o casual. Vou jogar só ranked, que lá eu enfrento os cara... Os cara ruim. Bombe ruim, mano. Ô, eu tô puto. Deixa o seu like. Dá sub no Lagones pra ganhar o chaveiro dele. É nóis. Beijo. Tchau. Uh!